falando sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos e a nossa conversa não para por aí não. A gente vai continuar falando sobre essa portaria, então, encaminhada por Damaris Alves, ministra, e agora a gente vai ouvir a sociedade civil organizada. No dia seguinte à publicação dessa portaria, grupos que defendem os direitos humanos em todo o país começaram, então, uma intensa mobilização contra, na verdade, essa revisão do plano da forma como está sendo proposto pelo governo. O que os ativistas temem é justamente que um grupo de estudos sem participação social tenha como resultado reforçar essa onda de retrocessos conservadores em curso aqui no país. Temas como Estado laico, aborto como questão de saúde pública, comissões da verdade para apurar os crimes da ditadura militar brasileira constam nesse documento e podem ser agora revistas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que é abertamente contrário a todas essas pautas que eu citei, inclusive. Uma das mais de 550 organizações que subscrevem essa nota de repúdio das organizações e movimentos sociais é a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui para falar com a gente sobre esse assunto. A coordenadora da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a Joisiane Gamba, daqui a pouquinho aqui com a gente. Quem também vai participar dessa conversa é o Paulo César Carbonari, ele é integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos e participou ativamente da construção do programa em 2008 e 2009. Já está aqui com a gente o Paulo e completa essa nossa trinca de convidados, a Adriana Guimarães, que é assessora de projetos do Fundo Brasil, que quinzenalmente participa aqui do Bom Para Todos. Por enquanto, Adriana, Paulo, sejam bem-vindos, um prazer ter vocês por aqui, daqui a pouco a Joisiane entra nessa conversa também e eu quero começar já questionando o Paulo sobre como foi a construção desse plano ali no passado, qual a importância de implementar um plano como esse, de ter ele como base na elaboração de políticas públicas e o risco de mexer nele. Falava agora com a Maria do Rosário, acho que ela colocou alguns pontos importantes, mas quero te ouvir também. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todas e todos que nos acompanham. É uma satisfação poder estar nesse momento, ainda que a gente gostasse de estar aqui para conversar sobre avanços, sobre novos passos, sobre ampliação dos direitos, novas conquistas. Na verdade, nós temos que estar aqui para dizer não, há um governo que insiste em destruir tudo aquilo que foi cumprido como acumulado da sociedade nos últimos anos. Então, bom, se me perguntas sobre por que o programa, qual é a importância do programa, eu diria que, no primeiro aspecto, o programa se constitui, eu diria assim, numa referência, parâmetro, para a construção dos direitos humanos no Brasil. E o PNDH3 é seguramente comparado com os dois anteriores, o programa que, manipulamente, contempla, incorpora e apresenta as questões diversas, ou da diversidade dos direitos humanos. Então, essa é uma virtude muito importante. A segunda virtude é que ele é fruto do processo de debate e de participação. Ele não é apenas a versão de interesse dos gestores públicos da época, ele é fruto de uma construção. Participamos de dezenas de reuniões com os órgãos de governo para chegar, inclusive, à redação final. E a redação final não é só a redação de interesse dos gestores, foi uma redação construída nesse processo. É muito importante. E terceiro, ele representa um compromisso, que se tentou dizer, na época, pela assinatura da totalidade dos ministros, inclusive aqueles ministros que depois disseram que não concordavam com tudo que estava lá dentro, mas ele tentou ser a expressão do que poderia ser um documento assumindo um compromisso de Estado, como se diria, não apenas um compromisso de governo. Por isso, o NDH-3, na verdade, é a resposta do governo brasileiro, na sua versão terceira, ao compromisso que o Brasil assumiu em Viena, em 1993. Então, ele também é uma resposta de compromisso internacional. Infelizmente, para esse governo que está aí, nada disso interessa. Quem escutou o embaixador e a ministra falando da 46ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, hoje de manhã, pode ter notado. Eles falam de um Brasil que existe só no mundo deles, não existe no mundo real. Eles não falaram dos povos indígenas, não falaram dos quilombolas, não falaram das mulheres negras, não falaram da imensa maioria da realidade do povo brasileiro. falaram daquilo que o governo supostamente disse fazer. Paulo, na verdade, eles até falaram, mas eles parecem viver num Brasil paralelo a esse que a gente vive, né? Porque disseram que tratam muito bem os indígenas aqui no país, que a Covid está sob controle, que a vacinação anda em vento e poupa. Parece que eles vivem num Brasil paralelo, de fato. Deixa eu até explicar para quem nos acompanha. Hoje foi a abertura do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com participação de chefes de vários países. E o Brasil foi representado por Damaris Alves e por Ernesto Araújo. E daí eles fizeram, então, esse discurso que trata do Brasil como se a gente não estivesse passando por todos esses problemas descritos aqui agora pelos nossos entrevistados. Pode continuar, Paulo. Eu só queria fazer essa... Já que você chamou esse assunto, é um assunto de hoje, é um assunto super factual. E já que você acompanhou, eu queria que, inclusive, você trouxesse informações sobre isso. É, na verdade, veja, vou só citar uma questão. A ministra fala que o Brasil incluiu no plano de vacinação os povos tradicionais. Mentira! Nem incluiu todos os povos indígenas, como denunciam os próprios povos indígenas, porque são só aqueles indígenas que estão aldeados. Os que estão fora das aldeias, por exemplo, não estão incluídos. Quilombolas, há uma discussão, ciganos, mas todos os outros povos e comunidades tradicionais não estão incluídos. Então, ela fala como se, efetivamente, estivesse fazendo alguma coisa que, de fato, não está. As cifras que ela citou podem até impactar os ingênuos, aqueles que não sabem fazer contas ou que não acompanham os debates sobre isso. Mas aquilo, em termos de volume, é pífio, sobretudo comparado com o fato de que o governo brasileiro deixou de aplicar o dinheiro que devia ter aplicado, por exemplo, para o combate da pandemia. E quem diz isso não sou eu, nem são as organizações de direitos humanos. É o Tribunal de Contas da União, em acordo do relator Simmler, recentemente, quando denuncia que o Estado brasileiro não aplicou o dinheiro para proteger o povo brasileiro. O que é um absurdo e um assíntio, um ataque aos direitos humanos nesse contexto de pandemia. Disso ela não fala, e nem vai falar. E nem vai falar do dinheiro que jogou fora comprando cloroquina sem autorização. Pior, em rede, em entrevista recente, Damaris Alves voltou a defender, inclusive, o uso da cloroquina precocemente para combate da Covid. Isso a gente já sabe que foi negado por todos os pesquisadores. Isso não funciona. A cloroquina não tem eficácia para o tratamento precoce. Mas ela continua defendendo, assim como o governo Bolsonaro. Deixa eu chamar a Joiziane aqui para conversar com a gente. Joiziane Gamba já está aqui com a gente. Ela que é da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Joiziane, prazer te receber por aqui. Eu queria que você falasse sobre o que chamou mais a atenção nesse projeto de revisão aí da ministra Damaris para que 550, mais de 550 organizações se reunissem imediatamente para lançar essa nota de repúdio. Explica para a gente o que te chamou mais a atenção. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joiziane. Boa tarde. Boa tarde. O que nos chama a atenção nesse processo é o que o Paulo fala. Porque para quem participou e vivenciou o que foi a construção do PNDH3, antecedido por dois outros PNDH, que viu e que mobilizou em todos os territórios. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós fizemos conferências regionais atingindo todos os municípios do estado do Maranhão. Então, o que foi essa construção coletiva ser de repente desconsiderada e ameaçada por uma desconstrução pelo ato, pelo decreto de gabinete. Então, isso para nós é extremamente agressivo. É algo que demonstra a falta de compromisso e de reconhecimento do que significa a participação popular nesse processo. Então, não é de surpreender que isso venha. Agora, nós resistiremos sempre, porque é aviltante a forma como se desconstrói, se desconsidera processos coletivos e de participação e de participação popular como foi o PNDH3. Então, nesse sentido, é isso que nos revolta, porque ele, na verdade, traz uma série de proteção e de parâmetros para a realização de direitos humanos no Brasil. Então, essa é a nossa grande insatisfação, a nossa grande revolta e, por isso, nós resistimos, primeiro, inicialmente, através desta nota que demos ampla divulgação e entregamos no espaço que é habilitado a desfazê-la, a desconstituí-la. Chamo agora a Adriana aqui para a nossa conversa. Adriana, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que proporciona essas conversas quinzenalmente aqui para a gente, assim, aqui no Bom para Todos e aqui para todos nós. E, Adriana, bom, a gente sabe que para fazer esse trabalho em defesa da democracia, as organizações da sociedade civil, elas precisam do apoio financeiro. E é exatamente esse o papel do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que, por meio dos editais, consegue viabilizar, então, aportes ajudar financeiramente essas organizações. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa atuação do Fundo Brasil e como que as organizações podem recorrer ao Fundo Brasil. Explica para a gente. Boa tarde. O trabalho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos realiza é justamente um trabalho de apoio à sociedade civil, a pequenos grupos, coletivos e organizações da sociedade civil, que já vem fazendo esse trabalho de defesa da democracia já há algum tempo. E esse apoio, ele é feito através de editais. O Fundo Brasil abre editais e os grupos, eles podem concorrer a esses editais, então, eles enviam propostas, a depender da temática do edital em questão e há uma seleção desses projetos vencedores. Esses são contemplados com recursos financeiros e também um apoio técnico para que esses grupos possam desenvolver seus trabalhos. Sim. Para poder concorrer, para poder... Desculpa. A gente, inclusive, está com um edital aberto agora, que é justamente o nosso edital mais antigo, que é o edital geral. Esse ano, ele tem como tema, como nome, Seguir com Direitos, e ele está aberto até essa sexta-feira agora. Então, é um edital que algum grupo que esteja vendo agora, que ainda deseja concorrer, pode enviar a proposta. É só entrar no nosso site, fundobrasil.org.br. Exatamente. e as propostas são enviadas por meio eletrônico. É isso. Já volto a falar com a Adriana para falar um pouco sobre a questão, inclusive, de escolha digitais, escolha dentro do edital, na escolha dos projetos participantes. Já volto a falar com ela. Quero voltar para o Paulo, para que o Paulo fale para a gente um pouquinho sobre resistência nesses tempos. Porque a gente viu, inclusive, agora, a Maria do Rosário falando sobre como o legislativo, como a própria justiça pode atuar para barrar essa possível interferência no plano nacional de direitos humanos. E daí a gente, eu queria uma palavra sua em relação a como resistir a esse momento de tantos ataques, principalmente, quando se tratam de direitos humanos. Há uma criminalização. Direitos humanos virou palavra feia dentro desse governo. Como resistir a tudo isso, Paulo? Ah, você está sem áudio. Você deve ter mutado o seu microfone. É verdade, me perdoe. Então, eu estava dizendo que para quem atua e luta por direitos humanos, aprendeu desde cedo a... Claro que esses tempos são terrivelmente sombrios, de ataque, de destruição e a gente precisa considerá-los dureza, enfrentá-los na sua dureza. Mas, historicamente, quem luta por direitos humanos recebeu ataques e no caso brasileiro não tem sido bem visto. Lá, desde o começo, particularmente na resistência à ditadura militar, na abertura política, quando da publicação do PNDH3, eu passei três meses lendo os comentários dos leitores dos jornais, tudo que a gente escuta de retórica do ódio hoje em dia já estava lá e o zinho daquilo que está hoje. Então, as pessoas não gostaram de questões e, sobretudo, os poderosos não gostaram de algumas questões que estavam aí colocadas no PNDH3, que a gente aprendendo e segue aprendendo a ter que resistir porque aqueles que violam os direitos humanos não acreditam que podem ser responsabilizados pelas violações que eles perpetram. Eles sempre violam direitos humanos acreditando que nunca serão responsabilizados porque eles acham que eles mandam, desmandam, porque eles acham que tem poder e, efetivamente, podem destruir aqueles que depois vão ser as vítimas das violações de direitos humanos, infelizmente. Isso lá, na Revolução Francesa, já tinha os que diziam isso e faziam isso quando se começou a falar mais expressamente de direitos humanos e agora isso se intensifica. Então, eu creio que a principal aprendizagem das resistências passa por aquilo que a gente aprendeu desde cedo e esse é o nosso grande desafio para resistir hoje. denunciar as violações, não se calar, exigir a responsabilização dos violadores e fazer isso se organizando e lutando juntos na sociedade, nos movimentos, nas comunidades, enfim, nos vários locais, recuperando, portanto, a nossa capacidade de organização, de luta, de base para dizer queremos direitos humanos, queremos todos os direitos humanos para todas e todos e não vamos calar porque alguns ou muitos se acham com poder para destruir essas conquistas da humanidade. Sim, importante você falar sobre essa sensação de impunidade que existe em relação a quem ataca os direitos humanos aqui no país. E agora eu vou para a Joiziane porque falando em atacar, o Brasil é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos, defensores dos direitos humanos e a sociedade maranhense de direitos humanos tem uma atuação bastante próxima a questões relacionadas à terra, né? E a gente sabe que o governo Bolsonaro ataca de todas as formas possíveis esse direito à terra. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação, como que você tem visto essa atuação de defesa do direito à terra quando há um governo que ataca tão frontalmente todos esses direitos? Verdade. A questão do ataque à terra com o governo Bolsonaro ele se acirra. Ele se acirra. Ele tem uma autorização declarada para ser mais violento. Entretanto, a própria formação do poder judiciário brasileiro ela é uma formação civilista, ou seja, ela protege a propriedade privada em detrimento da função social da propriedade que é a destinação constitucional da propriedade. Então, nesse sentido, da terra, da propriedade da terra. Então, nesse sentido, o poder judiciário ele também, além do executivo, o poder judiciário também é um órgão omisso e eu diria omisso para a solução de conflitos que beneficiem e que garantam a constituição. Mas, Célere, quando se trata dos despejos e da isenção daqueles que estão algózes nesse processo. Por exemplo, dentro do Maranhão, programa de proteção a defensores e defensoras de direitos ameaçados, defensoras ameaçados, 100% dos casos, mais de 100 pessoas que estão protegidas são exclusivamente ameaçadas pela defesa da terra, do território e do meio ambiente. São indígenas, são quilombolas, são ribeirinhos, são trabalhadores sem terra, são assentados que lutam por esse bem e por essa finalidade constitucional e por isso são perseguidos, são mortos e são mortos. Nesse sentido, nós temos trabalhado e temos trabalhado efetivamente na articulação de uma rede nacional de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos que tenha exclusivamente a lógica da sociedade civil e fortalecendo as lutas dentro do território e resistindo por esse direito constitucional porque nós estamos defendendo o Estado democrático de direito aquilo que nós conseguimos implantar dentro da Constituição brasileira e nós queremos que seja respeitado. Então, nesse sentido, as ameaças se acirram nesse governo, mas elas não são originárias somente dele, já vem de um grande processo de ameaça a invulnerabilizando cada vez mais a vida dessas pessoas que lutam por seus direitos no caso pela função social da propriedade que é o caso que nós estamos falando mais especificamente. Mas não se restringe só isso, aqueles que lutam também por qualquer questão que quebre os paradigmas, quebre os parâmetros, também os fundamentalistas também não se contentam como é o segmento LGBTQI, como são as mulheres, como são os jovens de periferia. Ontem mesmo nós vimos em um canal de televisão ou a situação de quando as pessoas são presas e ameaçadas por conta de uma foto que a polícia se baseia para prender negros e pobres de periferia. Então, contra tudo isso é que se resiste e isso termina por ameaçar os defensores de direitos humanos cada vez mais e neste governo é uma autorização ao ódio e agora uma autorização para andar armado e consequentemente acirrar mais os crimes contra essa população, esse segmento social historicamente vulnerabilizado. Perfeito, Joissiane. Só para finalizar, Adriana, Adriana já cantou a bola então que até sexta-feira o edital para que os projetos se inscrevam, para que as organizações se inscrevam, está aberto esse edital até sexta-feira. Eu queria que você falasse um pouquinho só para finalizar sobre o processo de seleção e a transparência nesse processo inclusive. Claro. Nós recebemos as propostas como eu falei anteriormente através de uma plataforma digital. A seguir o time interno do Fundo Brasil ele olha para esses projetos de maneira é como se é uma pré-seleção mas é uma triagem apenas para garantir que esses projetos estejam de acordo com os critérios do edital. E a seleção propriamente dita ela é feita por um comitê de especialistas em direitos humanos em áreas distintas para poder cobrir toda a temática do edital. Então a gente garante a transparência justamente não fazendo o processo de seleção internamente. Esse processo ele é feito por pessoas por especialistas na área de direitos humanos contratados pelo Fundo Brasil para fazer a seleção final dos nossos editais. Perfeito. Então fundobrasil.org.br Adriana, quero agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos por proporcionar aqui para nós esse debate sempre trazendo temas importantíssimos para a discussão Paulo Joiziane agradeço demais a participação de vocês a gente continua acompanhando então essa portaria da Maris Alves para ver onde vai dar isso tudo e é claro com muita atenção que a gente acompanha. Obrigada pela participação uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Beijo pessoal até uma próxima tchau tchau. Esse foi Joiziane Gamba da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos Paulo César Carbonari que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos e Adriana Guimarães que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. do Fundo Brasil e Adriana Guimarães